Música Pois é né, tava tentando escrever pra vocês aqui o significado da vida, mas eu acho que isso não vai dar muito certo Eu não consegui escrever no ar com lápis Bom, eu acho que eu vou precisar fazer isso de outra forma pra vocês, mas felizmente eu tenho a solução aqui nas minhas mãos Pois é maluco, virei mágico, aí que beleza Pois é senhoras e senhores, eu queria apresentar pra vocês aqui o novo Demo Creator da Wondershare Que basicamente se trata aí de um programa específico não somente pra gravação de tela, como também pra apresentações ao vivo, trabalhos, edições, live streams e tudo mais que você pode imaginar Além disso, como vocês podem ver aí, o programa também apresenta inúmeras ferramentas maravilhosas de edição na ponta dos seus dedos Como por exemplo, edição de áudio ao vivo, camadas separadas pra edições individuais E como você também deve ter imaginado, inserções de texto em tempo real também Então vão dar uma conferida no Demo Creator, cujo link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado Para que vocês tenham uma experiência muito mais confortável de edição ao vivo na ponta dos seus dedos Dados os devidos recados, senhoras e senhores, se preparem porque hoje eu estou prestes a trazer pra vocês mais um daqueles jogos aí de parar o coração De tanto cagaço que vocês vão sentir Ou seja, o bagulho vai ser .ez E esse jogo em questão, senhoras e senhores, se chama Crucis Mortem Também traduzido aí do latim para Morte na Cruz E não, não tô falando de Jesus Cristo Este game em questão se trata de um jogo de terror baseado no clássico Super Mario Bros. 2 do Nintendinho E sim, eu estou falando da versão americana Sabe aquela que você pega as frutas do chão, taca nos inimigos? Não é aquele jogo kaiso não, que é a versão do Mario 2 no Japão, tá ligado? Não, é o Mario 2 que a gente conheceu aqui das frutinhas e tudo mais, meu nobre Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida aqui e ver quais são os terrores que estamos prestes a enfrentar, tá bom? Mas antes disso, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixem o like pra fortalecerem o meu trabalho aqui, beleza? Dito isso, galera, vamos partir aqui direto pro que interessa Apesar de eu estar meio cagado pra isso, mas enfim, seja o que Deus quiser Este game foi feito com a intenção de ser jogado com fones de ouvido e com as luzes desligadas para uma experiência melhor E com melhor você quer dizer simplesmente me fazer desmaiar na frente do PC, né meu consagrado? Tudo bem, já estou com tudo em dia, então vamos lá, aperte Enter para começar Aviso, esse jogo contém luzes piscantes e rápidas, jumpscares e barulhos altos não adequados para todo o público Fiquem avisados Tá avisado, tá? É, enfim, fique sem esquecer, é só uma demo e provavelmente muitas coisas serão mudadas ou melhoradas na versão final Aproveite Ok, tudo bem Com esses avisos eu já tenho algo bem promissor Se for cagado, dá pra desculpar, né? O que é isso? É o Windows 95? Parece eu quando botava o CD no PC e vinha um emulador lotado de game, mano E aí? Tá carregando o que, véi? Sist 0... System 05? Tá, tá carregando, tá terminando Ok, carregou Parece ser uma espécie de máquina virtual, não sei Caraca! É o Windows 69, véi! Que massa! Cadê o meu mouse? Aí, tá Nossa, que da hora Pera aí, o que tem aqui? Tá, temos shutdown, demo Então é literalmente uma máquina virtual, cara Que massa Emuness Basicamente é um emulador de Nintendinho, né? Então vamos clicar nele E vamos Ok, Super Mario Bros 2 e Região pau, obviamente Na versão europeia E tem um outro arquivo aqui embaixo que eu não sei o que é Cara, que massa, velho! O jogo .ez tá simulando esse tipo de coisa Acho bem criativo quando os jogos fazem isso, velho Esse arquivo aqui embaixo não dá pra saber o que é Mas Esse aqui dá pra gente abrir Então vamos lá Emulação iniciada O salto pra cacete, meu nobre Oh, eu sei que é do jogo normal mesmo Mas aquela pitch ali embaixo tá de dar pesadelo, né? História Quando o Mario abriu uma porta Depois de subir em uma grande escadaria no seu sonho Outro mundo se abriu diante dele Ele ouviu uma voz se chamar por ajuda E ser libertada de alguma coisa Tá Depois de acordar, o Mario foi numa caverna por perto E pra sua surpresa ele viu exatamente o que ele viu no seu sonho Aperte o botão Start Eu não lembro se isso é do Mario 2 original Se é a história mesmo Eu posso estar lembrando errado Mas enfim, vamos lá Caraca Oh Esse jogo aqui tá como? Top, meu nobre Não tem que nem assoprar o cartucho Tá perfeito assim Eu vou escolher Ó, tem o Mario Batido no liquidificador Tem o Luigi Que tá super bem bronzeadinho Babro, tá ligado? Tem o Toad Que parece mais uma bunda exposta embaixo E tem a Peach Que foi esquentada na Airfryer Com quem que nós vai? Vou com... Meu Deus! Quebrei 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 o game Ixi! O emulador crashou Vamos reabrir então Meu nobre Vamos reabrir Tomara que reabra normal Nossa senhora Ok, vamos lá Então Tá, então a gente precisa Escolher o Luigi Tá, porque o jogo Não deixa você abrir os outros Por algum motivo Sempre o Luigi Que se lasca primeiro É incrível Incrível Uau Perdão pela rota, gente Bom Comecei o game aqui Qual que pula? Não tem botão Ué? Ah tá, o jogo apareceu pra vocês Ok, tinha ficado tela preta Por um momento Tá, ok Esse é o começo do Mario 2 mesmo O Luigi Ele tá com o seu super pulo Tem umas cachoeiras No caminho Os chãos Que não são chãos Dá pra pegar Ah, beleza Então o S você pula E o A Você pega as frutinhas do chão Beleza Os vegetal, na verdade Não é bem fruta Que você joga Mas enfim Vamos lá Nossa As lissuras estão muito cagadas Vamos entrar na porta mágica E vamos sair na outra parte Caraca, meu nobre Morrei Ixi Não morreu, não Não dá pra pegar o pau aqui? Pera aí Não O pau, ele só foi embora Caraca, irmão Esse Gente, é por isso que vocês não podem piratear Nintendo, mano Senão é esse tipo de coisa que vocês veem, galera Ah, eu quero essa frutinha aqui, mano Nossa, não dá pra escalar Não dá pra fazer nada, velho Só vamos seguir o fluxo, então, velho Opa, parece que é uma parede de Nossa senhora Que que é isso, mano? Será que eu tenho que pular ali em cima? Ah, tá Nossa, isso aqui é uma plataforma real, mano Eu achei que era bug de textura Pera aí Vamos pular Opa Ele tinha quicado em alguma plataforma aqui Ah, tá Ok, beleza Eu vou tentar ir por cima, né, gente Nossa, olha Aquelas paradas Todas estragadas ali embaixo Ixi, a música parou, hein A música parou não é um bom sinal Ai, voltou Uhul Morremos Nice Morreu na cachoeira Saiu boiando que tem bosta, mano Não era isso Não era pra fazer isso? Ixi, mano Olha lá As ideias, mano Nobre Tudo bem Vamos tentar fazer o bagulho correto agora Lá por cima Tá Ai Meu Deus O que aconteceu, velho? Nossa, vocês nunca... Nossa senhora, velho Nossa senhora Mano, piscou Foi tudo Eu quase enfartei, cara Não é nem meme E é lá O Mario, velho Nossa Ai, meu coração doeu, velho Meu coração doeu real, cara Ei, Mario Como é que tá essa consagração, meu nobre? Tem que pentear esse cabelo, velho E essas unhas postiças aí? Bonita pra caramba Que isso, cara? Ele tem um olho no... Ixi Meu Deus É um toletão de bosta, cara Ixi, agora ficou tudo mal assombrado, velho Lascou Lascou-se, mano Ó O jogo tá bonito, velho Agora o jogo virou um jogo de Super Nintendo, cara Isso não cabe no Nintendinho, nem a pau, velho Nossa, vai dar merda, né? Vai dar muita merda, cara Eu posso ter certeza, meu irmão Ah, eu não quero entrar nessas cavernas agora Com esse clima de morte aqui no ar, né, meu? Ok Vamos pular pra cá Pra cá Bom, pelo menos o jogo ele tá super bem funcional Tomara que o jogo não taque uma dificuldade absurda na minha cara Porque eu não preciso disso, né? Nossa, velho A falta de música tá sendo... E tipo, você tá ouvindo um leve som de chiado Não sei se vocês tão ouvindo Porque tá bem baixinho Mas, ó Tá um leve som de chiado, cara Vai aparecer algo na minha frente, né? Ah, previsível Já espero Sonic.z na minha frente Eu sempre espero isso Sempre espero pior, velho Esses jogos tão muito previsíveis, gente Aí vai aparecer um bicho na minha frente Vai me comer E aí acabou o game Olha lá Que maravilha, hein? Quem é você? Eu sou o Antedegemon Por que você está aqui? Porque eu sou o Antedegemon Três pontinhos Antede... Não, peraí Acho que eu deveria Te dar o meu... Te dar boas-vindas? Tá bom Ok, justo Me dá as boas... Jesus Cristo Mario Bug E tem uma cruz invertida Na cabeça dele E aí, meu nobre Me dá um abraço Hug me, brother Abraçou bem, mano Nossa, deve ter estracelhado Esse cadarve, mano Aí o Luigi Abre assim os braços dele Bonito demais, Luigi Abre esses braços, mano Vai, meu nobre Aí, ó Tá vendo? É o Luigi que tá abrindo, mano Ele é super poderoso, velho Ele é o Hércules 2, cara Hércules Chipudim É, deixa quieto Tadinho do Luigi, mano Todo arregaçado, velho Tá todo sanguentado também, velho Ô, caraca Essas animações são muito boas, velho Parece que eu tô vendo um vídeo Do Lamp Touch Tá muito da hora Ih, o cara achou Ih, 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 ih Ih Vamos de novo, cara Vamos de novo Dessa vez eu vou ficar em modo janela Porque em modo tela cheia Deu ruim, velho Ixi 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 Solta das correntes, Kratos Vamos Soltou Ih, soltou mesmo, mano Caraca, velho A gente veio pra um lugar meio escuro Chega-se de passagem Tem um botão ali em cima Mas acho que eu não consigo bater nele Consigo? Vai, como é que eu bato naquele botão? Ah, eu tenho que segurar o pulo Ele pula mais alto, né? Ah, ainda bem que eu joguei Mario 2, cara Se não eu não saberia disso Eu ficaria lascado pra conseguir fazer os bagulho Tá vendo? Por isso que é bom você ter cultura de games, mano Jogue games antigos, galera Os antigos são os melhores, velho Eu sou saudosista até morrer, mano Não, qual é? Eu não tenho esse pensamento sobre tudo, né? Mas normalmente os antigos são feitos com mais Dedicação, carinho e criatividade, mano Isso eu não vou negar, não, velho Vamos lá, então Vamos tomar cuidado com os buracos Nossa, eu consegui dar um super pulo Mas, enfim, eu vou... Opa, que isso? Ai! Meu Cristo! Parece uma mandrágora do Harry Potter, velho Voa! Tá Estamos indo pra algum lugar Tem uns bagulho ali pra cima, né? Que a gente pode, tipo, acessar Eu não sei Alguma coisa você tá me dizendo pra ver o que tem ali em cima, hein? Vamos ver o que tem Aproveitar que eu tenho o poder do super pulo, mano Não é como se o Luigi estivesse todo cagado Ah, não, não tem nada Eu acho que era só uma passagem por cima mesmo Então, vamos por baixo, dane-se A atmosfera disso aqui tá sensacional, irmão Cuidado pra não bater a cabeça no asfalto, irmão Ok, tem uma portinha, mas... Não parece muito que tem mais coisa lá pra baixo, velho? Eu não sei, eu não vou confiar no jogo Não, parece que era só um caminho mesmo Um caminho pra sua morte Meu Deus, que susto Que cagaço do cacete, velho Eu não vi o que subiu Mas eu acho que era a toca do Mario, hein? Qual é, Mario? Vem brincar com nós, mano Vamos jogar o Tony Hawk's Pro Skater 2, cara Ixi, olha lá Oi, Toad E aí, meu nobre? Ah, mas ele me achou uma chave vermelha O efeito sonoro todo fofo Kawaii Dezu, mano Muito obrigado pela chave, Toad Seu sacrifício não foi em vão, ó Aqui, ó Mamei Vambora O que que tem lá? Ai! Nossa Ai, quase que fartei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tenho que correr Eu tenho que correr Ixi Lascou Corre, diabo Nossa, se ele pegar Ai, ai Lascou Ai Me deixa Ah, vai ser igual aquele Mario 85, né, mano? Peraí Peraí Desce Dropa 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 Meu Deus do céu Ai 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 Ai, minha mão Ai, minha mão Vai, Luigi Cacete Vai 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 Nossa, que cagaço Ai Ah Não Morri Ai Ai Ai, que bosta Tô volando Tô volando Caramba Tentar de novo, né? Não tem problema, mano Foi fácil Não foi tão difícil quanto o Mario 85 Sua irmã, não Com a Eluide Com a Eluide Vamos lá, vai Só tem que antecipar meus pulos, velho Ai, caraca Mano, ele é muito rápido Cabeça de cogumelo de nós todos Nossa, eu travei ali Hum, ferrou Ferrou grandão, velho Nossa, agora eu me lasquei Peraí, deixa eu tentar pular um pouco, né? Nossa senhora, velho Ai, mamei, 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 mamei Yes Meu Deus Meu Deus Eu passei, cara Como é que eu passei disso? Foi pior que a primeira vez Como é que eu passei disso? Cara, vou embora dessa bosta Nunca mais vou Nunca mais Nunca mais mesmo Vou embora Por favor, só vai embora Nossa, não Nossa, burro pra cacete, irmão Tomara que não volte lá no bicho Ai, caceta E só demorou mais quarenta e sete minutos e cinquenta e oito segundos, meu nobre Não foi quase nada, velho Mentira, não foi tudo isso, não Só demorou mais duas tentativas Tá ótimo, velho Ok Não morre, pelo amor de Deus Não morre Eu não quero voltar naquilo de novo Pelo amor De santo Cristo Toma muito Nossa, eu tô ouvindo uns barulhos de bosta aqui, mano Pelo amor de Deus Luís Não faz cagada agora Por favor, mano Aí, beleza Aqui eu já não tinha Tô ouvindo uns passos, mano Tomara que seja só a imaginação, mano Tomara que seja a minha esquizofrenia abatendo, cara Oh, meu Deus Pera aí Vou ter que fazer um super pulo antes que isso aqui caia, né Sei lá Vai que caia essa bosta Do jeito que esses jogos gostam de cagar na minha mão, né Bom, assim O Toad, ele tá preso Mas eu acho que não por muito tempo Eu sinto que ele vai voltar E vai lascar com o nosso couro, velho Não sei também, né Tá, ele parou Checkpoint, jogo Por favor Brecha Então É Eu vi que você conheceu o meu amigo Toad É Gente boíssima, cara Bem, sim Ele está um pouco diferente Mas Meu pau no seu dente É uma mudança que eu fiz para o melhor Ele era Um pé no saco Mas eu finalmente o peguei Três pontinhos O que, mano? Tá com fome? O que? Você acha que acabou? Sim É demo? Não Não Não, não, não Meu velho E adorável amigo Esse Esse é só o começo Boa Cara Olha a cara do Luigi, mano Ele não quer estar aí, tá ligado? Ok Uma salva de Parmas Meu dobro Ele está de parabéns Muito que bem Senhoras e senhores Essa foi então A demo bizarra De Crucis Mortem Definitivamente Um dos jogos de terror Do Mario Mais promissores Que eu já joguei Teve lá aquele desafio Aquela loucura toda De correr do Toad Mas não foi nada muito absurdo Eu não gosto Quando o jogo Simplesmente vira Kaiju Algo extremamente difícil Que você tem que ficar 40 minutos Para passar do bagulho Eu pessoalmente não gosto Mas não foi o caso aqui O jogo tem uma atmosfera Bem bizarra O clima vai se criando Aos poucos Você vê que as coisas Estão diferentes Um pouquinho de bug ali Um pouquinho de bug ali Aí quando você vai ver O próprio bug vem atrás de você E dá um soco na sua boca Tá ligado? Eu amei isso aqui E eu estou muito na expectativa Para ver o que mais Esses caras vão aprontar Com esse jogo Mais do que bizarro E você aí? Curtiu o game também? Se assustou? Então comenta aí embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm para me falar E não se esqueçam mais uma vez De se inscreverem no canal E deem um like nesse vídeo Para não perderem nenhuma novidade E apanharem meu trabalho também E não se esqueçam De conferirem aí A Demo Creator Cujo link está aqui embaixo Também Beleza? Gente Um beijo para vocês Provavelmente eu tomei multa Porque já são 10 da noite Mas enfim Vida que segue Tá bom? Falou até mais a nós E tchau 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 E tchau